Geo 536, trecho que liga a Geo 020 até a cidade de Senador Canedo. O caminhão já está aqui há pelo menos 15 horas. O acidente aconteceu durante a chuva desta tarde de segunda-feira. O motorista, a informação é de que não sofreu ferimentos, saiu ileso daqui do local, mas somente agora, final da manhã desta terça, é que o veículo vai ser retirado daqui. Aqui funcionários de uma empresa que faz a remoção, o caminhão, o guincho já, inclusive, está aqui para que o veículo seja retirado já nas próximas horas. Movimento por aqui sempre bastante intenso, trânsito pesado de caminhões. Uma sinalização que foi colocada aqui com alguns contos justamente para poder fazer esse trabalho de forma mais tranquila. E é uma curva. O motorista veio naquela direção, sentido Senador Canedo, Geo 020, quando perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista. A informação que nós recebemos é de que ele teria desviado de uma moto que estava com as lanternas apagadas. Durante a forte chuva, a visibilidade aqui estava baixa e o motorista do caminhão não conseguiu desviar e por conta disso acabou saindo da pista e caindo aqui neste barranco.